Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones E galera, vamos assistir mais um vídeo aqui, que é do Homem-Aranha, eles lançaram um trailer de lançamento Tô aqui no Playstation Brasil, então veremos um pouco mais da dublagem brasileira Eu imagino, eu não vi o trailer ainda, vou ver junto Eu já soltei a minha análise totalmente sem spoiler, tá no canal Você pode ir lá, clicar lá e dar uma olhada e ver o que você acha Dia 20 sai o jogo, tá? E eu vou fazer o vídeo sobre o que eu não gostei depois, porque eu preciso falar spoiler Então, um pouquinho depois do lançamento eu faço o vídeo que eu não gostei, que vocês já me pediram Obviamente eu falei quase tudo na análise, se vocês quiserem ver Bom, vamos então ver o trailer de lançamento em português do Brasil, do Spider-Man 2 O Verão tá muito maneiro, pelo amor de Deus A gente tem que conversar Olha o Sandman Muito foda o Homem-Aranha E o tamanho dele E ele te escolheu Só rebobo o dele Tá preparado para o check-up? Eu sou o herói Não vocês O que tá pegando com o Pit? Não tá sendo você mesmo É, você quer se juntar a nós Ele tá aqui Isolem o prédio todo Sei que posso fazer ele voltar A gente pode enfrentar essa coisa juntos É rapaziada Assim, eu tô muito animado pra vocês jogarem logo Assim, eu vou postar a série toda aqui no canal Quem não conseguir comprar, não tem Play 5 e tal Vai ser postado toda a série aqui no canal É muito bom, viu? É muito bom Muito legal esse novo trailer de lançamento A gente vê ali o Homem de Areia A gente vê o Flint A gente vê o Venom mais um pouco E esse Venom tá incrível A Mary Jane Que eu falei pra vocês Lá que eu gostei muito Da MJ Da Mary Jane Tem o Dr. Connors Ali o Lagarto Ficou boladão Né? Então assim Não posso Eu gostaria de falar mais detalhes da história Mas eu não posso ainda Porque, né? O jogo não lançou Mas assim que lançar Eu vou trazer tudo aqui pra vocês Tá bom? E aí, como é que tá a ansiedade Pro Homem-Aranha 2 Ou Spider-Man 2, né? O nome do jogo na verdade é Marvel's Spider-Man 2 Eu chamo de ou Spider-Man 2 Ou Homem-Aranha 2 Comentem aí o que vocês acharam Desse trailer Como é que vocês estão achando o Venom Eu tô achando esse Venom Muito maneiro Tipo, muito maneiro Vimos um pouco a cena ali O Peter boladão Tipo, eu sou o herói Não vocês Tá ligado? É... Possuído aí Pelo simbionte e tal Então, comenta aí o que vocês acharam Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esqueça de clicar no gosto E se inscrever Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau Tchau